Veja só você, o que foi que eu fiz Mudei minha vida, fiz do meu mundo Pra te fazer feliz Dava bom demais, demais pra ser verdade Quando de repente, o amor deixou a gente Só ficou saudade, no meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém aqui Sem você pra amar Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou, na esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou, na esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Veja só você, o que foi que eu fiz Mudei minha vida, fiz do meu mundo Pra te fazer feliz Dava bom demais Dava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém aqui Sem ninguém aqui Sem ninguém aqui Sem você Pra amar Apaixonado Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou, na esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou, na esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou, na esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor Será que amar alguém como eu te amo é pecado? Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou, na esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor Quem nessa vida não chorou, não sofreu de amor É pecado, será que amar alguém como eu te amo é pecado? Léo Magalhães Cuidado com o que fala, com o que pensa, você pode se enganar Pelas pedras do caminho, você pode tropeçar E a dor da solidão, vai doer dentro do peito Será que esse seu jeito indiferente, vai jogar ao seu favor Decisão inconsequente, pode alimentar a dor E quando você procurar, pode até não ter mais jeito Longe um do outro, vai pintar tanta vontade De amar o outro alguém como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois, vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora, sem queda boca pra fora Essa indiferença sua Sei que nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza, chega de se torturar Chega, meu amor, dessa mentira Negar o que é tão claro, assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Longe um do outro, vai pintar tanta vontade De amar o outro alguém como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois, vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora, sem queda boca pra fora Essa indiferença sua Sei que nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza, chega de se torturar Chega, meu amor, dessa mentira Negar o que é tão claro, assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Pra que ficar falando toda hora Sei que é da boca pra fora, sem diferença sua Sei que nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro Que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza, chega de se torturar Chega, meu amor, dessa mentira Negar o que é tão claro, assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor Que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa Construir a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar De voltar pra me buscar De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho esta casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando o nosso amor querida E sei que você era vaidosa Por isso fiz das tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não ligo Pois não ligo já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi 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 Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar? A falta de você Bastaria Bastaria Um gesto seu Pra acalmar Meu coração Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso? Porque deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade Que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Aposto 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 A minha vida Em uma relação Meu amor Primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo E o tempo foi passando E eu Na contramão Implorando Sim Ela dizendo Não Tento apagar Da mente Não tem jeito E o tempo Aposto 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 A minha vida Aposto 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 A mente não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apagar da mente, não tem jeito Tento 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 apagar da mente, não tem jeito Se inscreva no canal. 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 E...